Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 25 de setembro, pessoal, se prepara porque eu vou trazer aqui pra vocês hoje, desse Boletim de Domingo, o 14º salário e preste atenção aos pagamentos liberados para quem é NIS final 1, 2, 3, 4 e 5. Você é NIS final 1, 2, 3, 4 ou 5? Então fica comigo, preste atenção que eu tenho novidades desse pagamento pra vocês. E também vou trazer outras notícias importantes, projetos, informações, novidades e pronunciamentos do governo, isso mesmo. Então, você aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, fica ligado aqui comigo porque eu vou trazer novidades nesse domingo de manhã, tá bom? Agora são 7 horas da manhã, 31 minutos, horário de Brasília. Estamos iniciando mais um Boletim NSS, mais um programa para o público aposentado e pensionista para falar sobre os seus direitos. Vocês estão bem, pessoal? Como que tá o clima aí onde você mora? Vai comentando aí pra mim, seja todo mundo bem-vindo, chega chegando, vai apertando joinha. Hoje é domingão, hein? Dia de macarrão na casa de muita gente, hein? Aqui é sempre macarrão dia de domingo e por aí. Vai comentando aí que eu quero saber e, ó, eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês respondessem. Você é ou tem algum cuidador de idoso? Comenta aí pra mim, se você é cuidador de idoso ou você tem algum cuidador de idoso ou você conhece algum cuidador de idoso também, vai comentando aí pra mim. Eu já vou trazer o porquê que eu perguntei isso, que eu vou trazer um assunto importante sobre isso daqui pra vocês. Então você não pode perder, fica ligado aí no vídeo, tá bom? Você que é a primeira vez aqui no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. Você está no Alôia NSS, um dos maiores canais de previdência social do Brasil e todo dia tem boletim NSS atualizado pra você, hein? O Alôia NSS é um canal exclusivo focado nos direitos dos beneficiários da previdência social. Então tudo relacionado aos direitos de vocês, a previdência, a convocações, inclusive a NSS publicou nova portaria, vai fazer pente fino aí, hein? É, pessoal, vai ter pente fino. Agora em outubro a NSS publicou quinta-feira nova portaria pra falar sobre esse assunto. São convocações, são notícias como essa, são portarias, são direitos, direitos antigos que existem há muitos anos, né? Projetos aí aprovados na lei que o brasileiro tem direito e muitos de vocês não conhecem. Não é à toa que a tarifa social de energia elétrica, um dos benefícios, um dos 30 benefícios que tem no cadastro único e o governo determinou que a tarifa social de energia elétrica, quem é do cadastro único, agora entra automaticamente, né, na tarifa se você tiver aí a atender os critérios de renda mensal per capita de até meio salário mínimo, tem que ser no cadastro único e você vai ter um desconto que pode chegar até 100% de desconto em alguns casos. E muitas famílias não conheciam, e as famílias estavam no cadastro único e não estavam usufruindo da tarifa social de energia elétrica. O governo assinou a lei desde janeiro desse ano, tem que ser incluso automaticamente e mais de 11 milhões de famílias, 11 milhões, eu não tô falando de milhares ou centenas não, estou falando de milhões, pessoal. Metade do público aí praticamente do Auxílio Brasil, né, um terço do público praticamente aposentado e pensionista, esse público entrou automaticamente só em janeiro, 11 milhões. De lá pra cá, o governo não falou mais, mas deve ter entrado muita mais famílias, eu já ajudei vários casos aqui do canal, e é uma lei que existe há anos, mais de 10 anos de existência, sempre funcionou, mas as pessoas não conheciam. Então pra você ver o quanto é necessário trazer informações e leis que já existem e que a mídia não fica te mostrando, não tá nos holofotes, mas existe. E você pode usufruir, pode solicitar, né, então você tem que tá por dentro dos seus direitos e o Alô INSS existe pra isso. Esse foi apenas alguns exemplos, né. O Alô INSS, além de ser um canal de comunicação e orientação com aposentado e pensionista, ele também é uma rede de apoio, pois nós apoiamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do servidor público, do aposentado e pensionista no Brasil. E todo dia tem novidade, nós estamos aqui pra vocês, muito obrigada a todos pelo carinho, é uma honra estar aqui todos os dias no INSS, no Alô INSS com vocês. Então se inscreve no canal, aqui embaixo do vídeo, botão vermelho escrito inscreva-se pra você ser notificado pelo YouTube quando eu postar vídeo novo. Não esqueça de compartilhar o conteúdo e comentar de qual cidade e estado você fala e também de onde você nos conheceu, né, como que você chegou a esse vídeo. Então vai comentando aí se foi notificado, alguém compartilhou, é importante essa informação. E olha só, pessoal, você já nos segue nas redes sociais? Pesquisa lá o Alô INSS, nós estamos no Facebook, no Instagram e eu espero vocês lá, porque tem muita novidade bacana pra vocês, tudo bem? E a charada do dia de hoje enviada pelo nosso amigo Luiz Chagas. Luiz Chagas participou aqui do nosso canal, da nossa charada e deixou mais uma charada pra ver se vocês acertam, hein? O que é o que é? Tem no médico, tem no dentista e as pessoas sempre usam. Você sabe o que é que tem no médico e tem no dentista e as pessoas sempre usam? Hein? Qual será a resposta, hein? Deixa a sua resposta aí nos comentários, já já vou trazer a resposta que o Luiz Chagas trouxe pra nós. Quero deixar aqui meu agradecimento especial para o nosso querido inscrito Luiz, que contribuiu com a charada de hoje, que ajuda a estimular a mente dos nossos inscritos pra se manter saudável e prevenir o mal de Alzheimer e demência. Isso foi comprovado cientificamente e eu fico muito feliz em trazer a charada e de vocês participarem junto comigo desse momento que ajuda milhares de aposentados. Então, inclusive, convido você a fazer como o Luiz Chagas fez. Luiz, deixe sua charada aqui nos comentários, comece a mensagem com a palavra charada, porque isso facilita localizar ela no meio de tantas outras e não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem, combinado? Enquanto vocês estão respondendo aí a charada do Luiz, eu vou trazer aqui sobre um benefício para idosos, que é a carteira da pessoa idosa. E eu gosto de reforçar esse benefício, porque por mais que eu fale dele, tem muita gente que nem conhece. E como todos os dias, sempre entra gente nova no canal, é importante você saber que existe a carteira da pessoa idosa. E pra vocês verem, eu falo bastante sobre esse benefício, e mesmo assim tem pessoas que não conhecia, quer ver? Você sabia que existe a carteira da pessoa idosa? Comenta aí pra mim, sim ou não? Só pra vocês verem, vocês vão ver, vocês vão estar comentando em tempo real aí, vocês vão estar vendo os comentários, comenta aí. Você sabia que existia a carteira da pessoa idosa? Sim ou não? E agora responde o seguinte, você já respondeu, se conhecia. Você tem a carteira da pessoa idosa? Você tem a carteira? Comenta aí, pessoal. Sejam sinceros, vão comentando, e vocês vão ver nos comentários as respostas. Vai ter gente que vai falar que sim, vai ter gente que vai falar que não. E por isso é tão importante falar a respeito dessa carteira, porque é uma das formas de você comprovar a renda pra acessar o direito ao acesso do transporte interestadual gratuito, e hoje, por lei, né, as empresas têm que oferecer pelo menos duas vagas aí no veículo para que você possa usufruir desse direito, a pessoa idosa, ou um desconto de 50%. Por quê? Quando que é um ou quando que é outro? Vamos supor que você quer viajar, você é de São Paulo, quer ir pro Rio de Janeiro. Aí você chegou na rodoviária, só que não tem ônibus naquele horário, mas com duas vagas disponíveis, já foram preenchidas. Aí você quer o próximo ônibus? O próximo ônibus também já tá preenchido, só tem pro dia seguinte. Só que você precisa viajar hoje. Nesse caso, você não se antecipou. Então a empresa não pode fazer nada. O que ela pode fazer é te vender por 50% aí de desconto, uma passagem pro dia que você precisa, pro horário que você precisa. Mas aí você tem que se decidir, né? Mas é assim que funciona. Então você ou de graça, com antecedência, ou na hora, se você quiser, pagando 50% de desconto. Então é vantagem de qualquer forma, de uma ou de outra. E pra você ter direito à carteira da pessoa idosa, você tem que ter 60 anos ou mais e uma renda individual igual a ou inferior a dois salários mínimos, né? E o ideal é você ser do cadastro único. Então você se inscreve no cadastro único pra você ter a carteira da pessoa idosa. Você pode solicitar ela pela internet. Então é bem tranquila. Ela é válida em todo o território nacional e é obrigatória a sua aceitação por todas as empresas de transporte. Ninguém pode negar de te oferecer esse benefício. E pra solicitar, pessoal, é simples, é rápido, é fácil. É só você entrar no site carteiraidoso.cidadania.gov.br E aí você vai selecionar a opção desejada, que é ou solicitar a primeira via, ou solicitar a segunda via, ou validar, né? Renovar a carteira. Porque todo ano você tem que fazer a validação, né? A cada dois anos, pelo menos, tem que atualizar pra poder renovar a data de vencimento da carteira. E tudo isso você faz sem sair de casa. É maravilhoso, né? Então, pessoal, é só isso que vocês devem fazer. Quem tiver muita dificuldade com a tecnologia, você pode ir até o CRAS da sua cidade e solicitar por lá também. Mas quem tem um pouquinho mais de familiaridade com a internet, você mesmo pode entrar no site aí do cidadania.gov.br, lá na carteira idoso, na opção, e você selecionar e emitir a sua carteira, tudo bem? E olha só, agora eu quero falar de alguns outros direitos importantes também. Falei agora da carteira do idoso, mas eu quero falar de uma outra atenção aí de vocês, que é importante ter, que muitas pessoas acreditam que ao chegar na aposentadoria, o único direito ao qual poderão usufruir está no próprio recebimento do benefício previdenciário. Porém, os aposentados possuem muitos direitos. Muitos mesmo, não é brincadeira não. É que é mal divulgado mesmo. E por isso que eu separei aqui nove desses direitos pra mostrar pra vocês. Eu poderia trazer todos, mas ficaria um vídeo imenso, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro falando. Ia ser um vídeo que ninguém ia aguentar assistir. Então, tem que trazer um pouquinho de cada vez. E eu vou trazer nove que eu listei aqui, que eu achei importante pra vocês saberem. O primeiro direito é que você tem que saber que todo aposentado, todo pensionista, todo beneficiário da Previdência Social, tem direito à revisão de aposentadoria. Os segurados que se aposentam pelo INSS, que recebem benefício do INSS, pode pedir sim uma revisão, se você achar que seu benefício está com o valor errado, se você achar que seu benefício está pagando menos do que deve, se você achar que tem que incluir alguma coisa e aumentar o valor desse benefício. Se você tem prova, você consegue provar o erro, você pode pedir a revisão. Essa revisão pode ser feita por um período de até dez anos após a concessão do benefício. Então, você começou a receber o benefício, depois do primeiro pagamento, conta-se dez anos o prazo pra você poder pedir alguma revisão ao INSS. Depois desses dez anos, não tem mais como reclamar de que o benefício estava errado. O segundo direito é o acúmulo de benefícios. Uma coisa que ainda gera muita dúvida nos beneficiários da Previdência Social. A título de exemplo, tem-se que é possível acumular aposentadoria com a pensão por morte, ou duas aposentadorias em regimes diferentes, ou duas pensões em regimes diferentes. Então, veja que é possível você acumular benefícios. Terceiro, quitação de imóvel caso se tenha aposentado por invalidez. Pessoal, esse daqui é um dos que eu mais gosto de reforçar com vocês, porque a maioria nunca lembra. A pessoa até sabe em algum momento da vida, depois esquece, passa ano. Por quê? Quando que é possível quitar um imóvel em caso de aposentadoria por invalidez? Quando você tem alguma cláusula no contrato de chamado seguro prestamista. Então, às vezes você tirou, financiou um imóvel. O seu imóvel no contrato pode ter um seguro prestamista e lá pode ter uma cláusula falando sobre isso. Ah, você financiou um carro, né? Às vezes tem um seguro lá incluso e que tá falando isso. Às vezes um cartão de crédito tem seguro. E no cartão de crédito o seguro fala isso e você nem sabe. Porque é uma taxa cobrada uma vez no ano, cada mês, tão pequenininha, que vem embutido ali na sua fatura, você não percebe. Empréstimo consignado. Grande exemplo, né? Então, pessoal, mas aqui principalmente quitação de imóvel e financiamento de veículo. Acontece muito da pessoa que depois que comprou o imóvel ou o veículo e tem esse seguro embutido e às vezes nem sabe, não lembra, se ficar com alguma invalidez, às vezes se tiver essa cláusula no seu contrato dizendo que você tem direito à indenização, você pega. Tem gente que pensa em indenização de seguro de vida só em caso de morte. Pessoal, não é assim não. Tanto que aquele seguro do cartão benefício que vocês agora têm direito, né? Inclusive a Alô NSS já está conseguindo solicitar o cartão para vocês já com saque, tá? Então quem tiver interesse aí, quiser já fazer o saque para cair na conta, pode chamar a nossa equipe, porém a nossa equipe atende de segunda a sexta das 9 às 18. A gente já consegue solicitar o cartão para você, mas você não pode já ter solicitado com outra empresa, né? Se você solicitou aí você já tem o cartão, tem que esperar o seu cartão chegar. Agora, se você não solicitou e você tem a margem, né? Porque você não solicitou o cartão, então você não usou a margem do 5%, você pode chamar a nossa equipe, envia a documentação, a foto do seu RG, comprovante de endereço, do dados bancários que você quer que caia o saque, né? Do cartão, se você for usar o saque do 5%, para que a equipe possa solicitar. E esse cartão benefício, ele vem com o seguro de vida. E o seguro de vida, ele não cobre só morte, ele cobre também... Ele pode cobrir também invalidez. Tudo depende do banco, do seguro, né? Então, assim, olha que legal. Então, você tem que saber essas informações. E aí, olha só, né? Como você nunca fica lembrando de seguro de vida, mas pode ter. E aí, aqui, você dá uma olhada. Você tem casa financiada? Comenta aí pra mim, sim ou não? Quando você financiou sua casa, você era aposentado por invalidez? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Porque se você não era e você ficou com uma invalidez depois de já ter financiado essa casa e você ainda paga essa casa, dá uma olhada no seu contrato. Às vezes, não era nem pra você estar pagando esse imóvel mais. Já era pra estar quitado. Olha aí um direito que pouca gente conhece. Outro direito, saque do FGTS. Pessoal, não é à toa que o Banco Central do Brasil informou que mais de 10 milhões de beneficiários têm algum saldo de FGTS na caixa e que não saca porque não sabe e esquece. Principalmente aposentado. Foi o Banco Central que falou. Pra vocês verem, que às vezes eu falo, vocês não acreditam. Aí eu falo, ó, o Banco Central falou. Todo trabalhador que acaba de garantir a aposentadoria poderá realizar todo o saque acumulado nas contas do FGTS de garantia do tempo de serviço. E um ponto que aconteceu aqui que é importante é que aquela cota do PIS-PASEP que foi extinta em 88, quem trabalhou de 71 a 88, que tinha direito a essa cota do PIS, você que não sacou o valor na época, esse valor virou FGTS. Porque a cota do PIS-PASEP foi extinta, né? Então virou FGTS. Então muita gente nem sabe essa grana tá lá na caixa sendo você servidor público ou funcionário de empresa privada e você tá perdendo de pegar a grana. Então olha como informação é poder. Outro direito, outra coisa que muitos não sabem e podem ter direito é a manutenção do plano de saúde. Eu gosto de reforçar esse assunto aqui também porque você pode continuar com o plano que você tinha da empresa, porém o aposentado será responsável pelo pagamento que o empregador pagava. Então muito aposentado quando sai do serviço que vira aposentado, a empresa tem que apresentar no momento da rescisão e te dar um prazo aí, você tem até 30 dias do momento que você assina a rescisão de optar por continuar ou não no plano de saúde. E se você opta e continuar, a empresa tem que mostrar lá o resultado, né? Olha, você, por exemplo, você pagava 50 reais no plano de saúde na sua folha. Só que quando você sai da empresa, a empresa geralmente ela subsidia uma parte do plano. Então a empresa vai falar, ó, mas a fatura é 500 reais. Aí você fala, mas eu pagava só 50. Só que você não vai continuar pagando 50. Você vai pagar o preço da fatura que a empresa paga porque você não é mais funcionário da empresa. E é isso que muito aposentado não entende. Aí o aposentado fica bravo e fala que não vai continuar com o plano porque tá muito caro, que é um absurdo. Só que você tem que olhar, não agir pelo emocional. Você tem que agir pela razão, não pela emoção. Você deve, antes de se decidir, você tem 30 dias aí pra decidir. O que você faz? Pega uma semana, cota umas 3, 4 planos de saúde diferentes e vê como que seria o preço que você pagaria se fosse individual, pela sua idade. Verifica se tem carência ou não, né? Você tem que entender se o plano é nacional ou regional. entender se o plano tem co-participação ou não. Porque aí você levanta tudo isso e aí você já sabe a diferença. Às vezes, o plano da saúde da empresa, por mais que seja ali um exemplo, tá? 500 reais que a empresa passou na fatura. Se você fazer fora, descobre que é mil. Compensa o da empresa. Então você tem que ter esse conhecimento. Eu vejo muito aposentado se arrependendo depois que sai da empresa por não ter feito o plano. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que entender pra você tomar uma decisão consciente. Tudo bem? O outro direito que vocês têm também é restituição do imposto de renda. Contribuintes com mais de 60 anos possuem prioridade na restituição do imposto de renda. Ou seja, vão sempre ser privilegiados em receber nos primeiros lotes e não nos últimos. Então mesmo você mandando atrasado, você tem prioridade nos primeiros lotes da restituição do imposto de renda caso você tenha mais de 60 anos de idade. O saque das cotas do PIS-PASEP, eu já falei, né? Quem trabalhou entre os anos de 1970 e 1988 pode realizar o saque das cotas do fundo do PIS-PASEP que agora virou FGTS e tá na Caixa Econômica Federal. Mas só se você não sacou na época. Adicional de 25%, muito aposentado não sabe, mas quem é aposentado por invalidez que necessita de assistência permanente de outra pessoa para cuidados básicos do dia a dia pode solicitar o INSS o auxílio acompanhante porque aí o INSS irá acrescentar em seu benefício um adicional de 25% sobre o valor do benefício que você recebe. E esse acompanhante não precisa ser alguém que você paga. Tem gente que não solicita o adicional de 25% porque não entende. A pessoa acha que tem que ser um enfermeiro, que tem que ser uma pessoa remunerada, né? E a pessoa fala, ah, eu não tenho dinheiro para pagar alguém só para me pedir um adicional de 25% porque o adicional de 25% eu não consigo pagar nem meio período de uma pessoa. Então não adianta eu pedir. Só que não é isso. Às vezes você mora com alguém da sua casa e é a pessoa que te ajuda a pegar um copo de água, a tomar um banho, a comer, a se vestir, a pegar alguma coisa no alto, o que seja, né? Mas você é aposentado por invalidez, você sempre é precisada de ajuda de alguém para atividades básicas, né? Pode acontecer. Então você consegue um laudo médico que informe isso e acabou. Você tem alguém da sua casa ali, você mora com outras pessoas, isso já é o suficiente. Você não precisa necessariamente contratar alguém para ter o adicional, tá? Salário e família. Esse daqui pouquíssima gente conhece. Aposentado com idade igual ou superior aos 65 anos de idade e que possua filhos menores de 14 anos ou filhos com algum tipo de invalidez, podem pedir o salário e família ao NSS desde que o seu salário seja em torno de R$ 1.500. Se você ganha até R$ 1.500, em média, você pode pedir o salário e família. Se eu não me engano, o salário e família está em torno de R$ 58, é R$ 60,00 por filho até 14 anos ou inválidos de qualquer idade. Então se você atende esse critério, você pode pedir ao NSS o valor do seu salário e família, tá? E pouca gente conhece. Comenta aí se você conhecia o salário e família. Aposto que não. Muita gente não comenta, não vejo quase ninguém falando sobre isso, mas é um direito antigo, hein? Geralmente ele é pago no CLT, né? Quando você trabalha, o empregador tem que pagar lá na sua folha de pagamento. Mas quem é aposentado pode ter direito também, nem sabe. Mas eu estou aqui para te orientar e para trazer os direitos que vocês podem ter. E é isso porque foram só nove, hein? Ainda existe um monte de outros direitos e eu vou trazendo em outros vídeos. Por isso que eu reforço. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, vem fazer parte dessa equipe, que é o Alô NSS, que está aqui para te ajudar a conhecer os seus direitos. E agora a nossa charge do dia traz uma reflexão importante, que é sobre o trabalho infantil. Olha só, você está brincando? O homem pergunta para a criança e a criança fala, eu estou trabalhando, né? Não, eu estou trabalhando. Então, pessoal, essa charge, ela mostra o trabalho infantil e a necessidade que nós temos que cuidar das nossas crianças, né? Dando a elas educação, saúde, moradia, alimentação. E é algo que depende muito da população, depende muito do governo, depende muito das políticas públicas, da assistência social. Enfim, é uma série de órgãos que têm que ser envolvidos, né? Nessa questão e que vem preocupando bastante o mundo, não só o Brasil. E eu queria saber aí na sua região, né? Você vê muitas crianças trabalhando ou não? Aí não tem isso. Vai comentando aí. Antigamente, tinha mais casos desse tipo. Hoje em dia, você acha que ainda continua tendo muitos casos ou você acha que não tem tantos casos assim, igual a mídia atrás? Vai comentando aí que eu quero saber. Enquanto isso, pagamentos liberados essa semana é uma semana de ouro, hein? Porque vai ter dinheiro na conta para cinco grupos. Por isso que eu chamei atenção no início do vídeo para quem é do NIS Final 1, NIS Final 2, NIS Final 3, NIS Final 4 e também o NIS Final 5. Olha só, amanhã, dia 26 de setembro, quem ganha um salário mínimo e é do NIS Final 1 vai receber o seu salário referente ao mês de setembro em conta. Terça-feira, dia 27, é a vez do NIS Final 2. Quarta-feira, dia 28, é a vez do NIS Final 3. quinta-feira, dia 29, NIS Final 4 e sexta-feira, dia 30, NIS Final 5. Então, NIS 1, 2, 3, 4, 5 recebem essa semana e os demais beneficiários vão receber na semana do dia 3 de outubro. Os pagamentos de setembro vão até o dia 7 de outubro e é sempre de acordo com o final do NIS. Lembrando que o extrato de pagamento está liberado para todos. Todos vocês conseguem consultar através do meu INSS a aplicativa ou site o extrato de pagamento dessa folha de setembro, tá? Quem ganha acima de um salário mínimo tem que esperar a outra semana, né? Aí na outra semana eu trago para vocês, mas o calendário é esse daqui. Começa dia 3 de outubro, vai até o dia 7, também de acordo com o final do NIS. E agora vamos falar do 14º salário e sobre a cobrança necessária. Eu vou apresentar para vocês aqui. Eu trouxe algumas situações para vocês entenderem sobre como que está o andamento do Brasil e das propostas também dos candidatos pensando que o próximo domingo já é eleição. E nós precisamos refletir muito sobre as propostas, sobre quem é que está pensando nos aposentados ou se não tem ninguém pensando nos aposentados para a gente decidir, porque o voto de vocês conta nas urnas. E olha só, a cobrança ela é necessária. Nós devemos recordar que existe não só o 14º, são vários projetos de lei para pagar um abono, uma ajuda, pedindo ajuda financeira ao aposentado pensionista durante esses dois anos de pandemia e nenhum projeto avançou tanto quanto o 14º. Vocês se recordam do projeto do abono de 2 mil, lembra? Aquele abono extra de 2 mil reais? Eu até trouxe essa semana um vídeo só sobre ele, porque esse projeto já deveria ter sido pago aos aposentados, aposentados, aos BPCs e aos pensionistas do INSS faz tempo. Os que teriam direito a esse dinheiro extra seriam beneficiários que recebam até 3 salários mínimos, então não seria todos, mas quem recebe até 3 salários mínimos, que é a grande maioria, teria recebido essa ajuda. Mas o abono não chegou nem mesmo a se tornar um projeto de lei, mesmo com 26.479 apoios. E a ideia do abono é justamente de ajudar uma parcela daqueles que dependem da Previdência nesse momento de caos no país em relação à pandemia. E o abono aliviará muitas famílias e por isso que nós devemos sim cobrar o governo, tanto desse abono extra de 2 mil, quanto do 14º salário. O 14º salário ele foi e ele continua sendo um dos principais projetos de lei que estão em discussão quando se fala em aposentados e pensionistas do INSS. Esse benefício nasceu do projeto de lei 4367 de 2020 e que se encontra ainda em discussão e está forte esse debate. Nós estamos aguardando essa criação da comissão especial pelo Artulira que fez total descaso com o projeto do aposentado, mas a gente não desiste, a gente está na luta. e só para você entender, pessoal, é importante ser cobrado. Vocês viram aí os 4 que são os principais mais comentados da internet de presidenciáveis, de proposta? Esses 4 aqui, as principais propostas deles, rapidinho, só para vocês verem. Começando pelo presidente Jair Bolsonaro, promete aí a continuidade de desestatização, promete o Auxílio Brasil de R$800, reforma trabalhista, reforma tributária, promete muitas coisas, mas entre os principais pontos da campanha estão sendo esses, no caso do Lula, vetar a privatização, dar o Auxílio Brasil que vai mudar o nome para a Bolsa Família de novo, e aí dá de R$600 mais R$150 por filho até 6 anos de idade, fim do teto de gastos, aumento do salário mínimo, no caso aqui o Ciro diz para fazer mudança no regime escolar e valorização dos professores, também forte, aqui forte dentro da campanha dele é o anúncio do renda mínima, que vai ter o nome do Eduardo Suplicy, que fala do renda básica universal no valor de R$1.000, aumentar a competição bancária para poder reduzir juros, e ele também fala da redução de subsídios e incentivos fiscais em 20% no primeiro ano de governo é a promessa dele. Tem a Simone Tebet, que também fala sobre aprovar a reforma tributária no primeiro seis meses de governo, criar um imposto único aonde poderia acabar todos esses impostos que a gente vive pagando a vida toda e não vê retorno, novo programa de renda básica de R$600, que é uma reformulação do Auxílio Brasil, R$5.000 também, é uma promessa de campanha dela, de R$5.000 a todo estudante de escola pública que terminar o ensino médio, então no final do ensino médio, cada estudante vai ter uma poupança por R$5.000 que é de escola pública, e fortalecer a luta da mulher, o feminismo. O único que falou do 14º tinha sido o Pablo Marçal, que ele foi barrado pelo TSE, o pedido dele de candidatura a presidente e ele não pôde se candidatar nesse ano na eleição e aí ele foi e se uniu ao Bolsonaro e depois que ele se uniu ele não falou mais de 14º sendo assim atualmente por enquanto não temos nenhum presidenciável que menciona o 14º salário ou ajuda para aposentados como vocês viram e a gente precisa cobrar por isso que a gente tem que começar a fortalecer essa luta para que os políticos vejam que o 14º salário é importante e isso aqui é uma prova para você ver que o aposentado ainda não está sendo uma fonte de interesse dos políticos então a gente precisa mudar esse cenário e nós precisamos mudar cobrando e também com o nosso voto nas urnas então é um ponto de reflexão e agora falando sobre o empréstimo consignado aí pessoal você é aposentado pensionista BPC Loas você tem margem e quer contratar empréstimo com segurança vem aqui com a Loa NSS que a gente vai te ajudar a gente vai acompanhar todo o seu processo vai intermediar seu contrato junto ao banco vai recolher seus documentos cuidar dos seus documentos vai enviar para o banco tudo certinho vai enviar o link do contrato para garantir que você tem um contrato que você está ciente que você assina e acompanha até o valor cair na sua conta tanto aposentado pensionista ou BPC a única exigência tem que ter entre idade entre 22 e 73 3 anos para conseguir contratar tem que receber o benefício de aposentadoria pensão ou BPC a mais de 90 dias está aceitando representante legal quem é representante legal consegue quem é representante legal com menor de idade aí a gente está fazendo pré-cadastro até algum banco aceitar vocês já o pessoal que é maior de idade o beneficiário também o banco já aceita e a gente já consegue fazer essa contratação direto e o aposentado que não tem representante é bem tranquilo porque vocês já estão aí com a margem disponível então se você tem 80 reais de margem pelo menos você já consegue contratar e tudo de graça aqui com a LONSS tá bom e para encerrar o vídeo de hoje lembra que eu perguntei se você tinha cuidador no início do vídeo eu quis trazer aqui alguns pontos até para quem é cuidador conseguir se posicionar também trazer relatos aí para a gente nos comentários que é os cuidados ao contratar um cuidador de idosos o cuidador de idosos ele é muito importante e é importante relatar esses principais sintomas que possa aparecer nos nossos idosos que estão sendo cuidados se houve melhora se houve pior em relação ao início do tratamento se o paciente está colaborando se desenvolveu alguma reação adversa além disso a relação terapêutica estabelecida entre o cuidador e o idoso é fundamental para não deixar nenhum problema sem solução por mais que não tenha relação aí com os cuidados geriátricos gerais e algumas dicas importantes para acompanhar o trabalho do cuidador é verificar o nada consta antes de contratar um cuidador de idoso é importante que você verifique se o profissional possui algum histórico criminal na justiça ou polícia federal também é importante conferir as referências desse profissional será possível se certificar do nível de qualidade do seu trabalho faça entrevistas por etapas é recomendado investir em entrevistas baseadas em conversação realização de testes de conhecimento e até mesmo testes práticos instale câmeras de monitoramento essas irão ajudá-lo a se certificar de que o idoso não sofre nenhum tipo de maus tratos por parte do cuidador e também mantenha a família próxima a presença dos demais familiares na seleção irá ajudar você a avaliar melhor cada candidato e decidir sobre qual candidato é o mais capacitado para cuidar do seu idoso então dica de ouro aí você encontra mais dicas dessa no nosso site manual do idoso o link vai ficar aí na descrição do vídeo para vocês e agora a charada do dia de hoje o que é o que é tem no médico tem no dentista e as pessoas sempre usam sabe o que é é o mesmo local pessoal é o consultório tá aí resposta da charada do nosso querido escrito Luiz Chagas obrigada Luiz pela colaboração comenta se você acertou se você errou esse foi o boletim de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal deixa seu like compartilha e comenta aí o que é o almoço aí na sua casa hoje é macarrão não é é macarrão que eu sei não é não comenta então aí para mim para a gente saber os pratos típicos de hoje desse domingão maravilhoso e abençoado e a tarde eu volto com mais informação então fiquem ligados um beijo até logo e aí